Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar 5 dicas de como fazer pra se escova ou chapinha durar mais tempo. Vamos pra primeira dica. E a primeira dica, gente, que eu dou pra vocês é lavar bem o cabelo, tá? Antes de escovar. Então escolhe aí um shampoo que não seja muito hidratante, um shampoo que controle a oleosidade do seu couro cabeludo e isso vai fazer com que a sua escova, sua chapinha dure muito mais tempo. Eu gosto de usar shampoos transparentes e tem um que eu gosto muito que é o Z da Bailina Secrets, que ele é pra cabelos mistos, tá? Ele remove a oleosidade sem ressecar o cabelo, sem ressecar as pontas e eu gosto bastante dele porque ele controla a oleosidade do couro cabeludo, por mais que meu cabelo não seja oleoso, tá? Então como eu sempre tô fazendo escova, chapinha, vou pra academia, sou o bastante, ele dá uma controlada na oleosidade do couro cabeludo e isso faz com que sua chapinha e sua escova dure um pouco mais. Outro shampoo que eu indico pra vocês, que eu gosto bastante de usar, que dá super certo pra mim, é esse Detox Capilar de 3CM. E ele é pra cabelos normais a oleosos, então ele vai controlar a oleosidade também do seu couro cabeludo e vai fazer sua escova aí durar muito mais tempo. E de preferência a gente sempre, sempre lave duas vezes o cabelo. A primeira vez pra tirar o excesso, a sujeira assim mais pesada e a segunda é pra remover os resíduos que fica aí no seu cabelo. Então sempre lave duas vezes o cabelo antes de fazer a escova. A próxima dica pra fazer seu efeito liso durar mais tempo é aplicar um protetor térmico e de preferência um protetor que seja anti-umidade e que prolongue o efeito liso. Hoje em dia tem bastante opção aí nas perfumarias, farmácias, tá? Tem um que eu gosto bastante, só que eu não tenho ele aqui agora porque já acabou, que é o Charming Gloss da Kles. Ele é maravilhoso porque ele é em spray, então não pesa no cabelo e você pode usar ele antes da escova e também depois, se você quiser dar brilho, dar um cheirinho no seu cabelo, você pode usar ele depois. Eu vou deixar o nome dele passando aqui na tela pra vocês, se vocês quiserem pesquisar mais sobre ele, deve ter um monte de resenha aqui no YouTube. A próxima dica é sempre antes de tomar banho, colocar uma toquinha plástica aí no seu cabelo pra não pegar umidade nem molhar os fios. Ou você pode também enrolar uma toalha na cabeça, é uma dica legal. Isso vai fazer com que o seu cabelo não entre em contato com o vapor do chuveiro nem com a água, então não vai tirar o efeito liso do seu cabelo. A próxima dica, parece ser boba, mas é bem importante, é não ficar amarrando o seu cabelo com um elástico muito apertado, que isso não vai marcar seu cabelo, vai ficar todo marcado e aí vai tirar o efeito liso. A próxima e última dica também é super importante, que é não ficar passando a mão no cabelo. Tentar ao máximo, se você tem mania igual eu, eu tenho mania de ficar passando a mão assim no cabelo. Se você tem essa mania, gente, pode esquecer, porque a oleosidade da mão faz com que o efeito da chapinha vá embora e também vai trazer oleosidade pro seu cabelo e você vai precisar lavar urgente o seu cabelo, né? Que ele vai ficar bem oleoso, vai ficar fedido. Então não fica passando a mão que vai prolongar ainda mais o efeito. Então é isso, gente, essas foram as minhas 5 diquinhas, tá? Se vocês quiserem mais, eu posso trazer mais pra vocês, mas espero muito que vocês tenham gostado e aproveitem todas elas. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber meus vídeos aí em primeira mão. Então eu vou ficando por aqui, um super beijo, fiquem com Deus e tchau!